Olá, desde o dia 18 de março, escolas e creches municipais de Ouro Preto estão sem aulas devido à pandemia. Segundo a Secretaria de Educação da Cidade, desde abril, as escolas estão mantendo contato com os pais dos alunos da rede para aplicar atividades pedagógicas. Porém, essas atividades não foram contabilizadas no calendário letivo. A Rede Municipal de Ensino de Ouro Preto reúne hoje 29 escolas, 14 creches, 490 professores e 6.720 alunos. Mas somente agora, no fim de setembro, é que a Prefeitura deu início à distribuição de cadernos pedagógicos com atividades que vão ser contabilizadas no calendário letivo. Eu conversei com a Secretária de Educação de Ouro Preto, Ana Rosa Xavier, para saber por que os estudantes da Rede Municipal ficaram quase sete meses sem nenhum tipo de ensino remoto. Veja. Realmente nós tínhamos muita esperança de que agora, no segundo semestre, a gente conseguisse voltar com as aulas, o retorno às aulas. E se isso realmente acontecesse, dava para cumprir toda a carga horária, né, do aluno. Porém, quando foi no mês de junho, julho, nós percebemos, né, conversa com o pessoal da saúde, o secretário de saúde, que não teria essa possibilidade. Aí nós começamos a pensar, então, sobre as atividades. Como seriam essas atividades para os alunos? Nós sabemos que não são... 100% dos nossos alunos não têm acesso à internet. Então, esse não seria o caminho viável. Pensamos, então, em atividade impressa, né, foi onde começamos a construir, juntamente com o núcleo pedagógico da secretaria e todos os professores da rede, o caderno pedagógico. Mas não quer dizer que a secretaria, até então, não estava mantendo contato com as famílias. Porque desde abril, do mês de abril, a secretaria de educação ia mantendo contato com as famílias, através do Facebook, através de WhatsApp. E manda tanto a secretaria de educação, como também a escola, não contando como carga horária. Não contava as atividades, a partir do mês de abril, não estava contando como carga horária, não. Mas a gente estava mandando atividades para as famílias. Era mais uma forma de aproximar, né, das famílias e dos alunos. Então, várias atividades lúdicas, como histórias, jogos, todas as escolas mantiveram esse contato aí nesse tempo. A secretaria não ficou sem manter, sem ter esse contato, não, tá, com a família. A secretária afirmou que, a partir de agora, os cadernos vão ser entregues mensalmente a todos os alunos de todas as idades. E as creches municipais também vão receber algum tipo de atividade pedagógica. O cronograma está sendo feito pelas escolas, né, a escola que é responsável pela distribuição dos cadernos. E vai ser feita por bairros, todas as escolas vão distribuir ao mesmo tempo, como vai ser isso? O início, o dia, o primeiro dia da distribuição vai ser para todas as escolas, mas pode ser, por exemplo, que uma determinada escola, no primeiro dia da distribuição, faça para o primeiro e segundo ano. A outra, como é menor, já consegue pegar mais alunos. Porque, como o nosso município é muito extenso, então a gente, nós temos escola que tem na faixa de 800 alunos e temos também escola que tem 30 alunos. Então, assim, por isso que cada escola vai organizar essa entrega. E em relação aos distritos? Olha, a Secretaria de Educação vai levar os cadernos até a escola dos distritos. Os moradores do distrito, é a mesma coisa igual na SEPT, vai ter o cronograma para buscar na escola. E para aqueles alunos que moram em subdistritos, aí vai ser entregue no subdistrito. E para as creches, o que foi feito para as crianças da creche até o momento, em relação a atividades pedagógicas? Do mesmo jeito que as escolas fizeram, tiveram essa aproximação com as famílias, né, desde o mês de abril, as creches também. E as creches, o maternal, ele vai ter esse caderno pedagógico, o maternal. Agora, as outras turmas da creche B1 e B2, a atividade pedagógica serão os vídeos. E esses vídeos também foram feitos por todos os professores da creche, juntamente com os cuidadores, em apoio aos professores. Então, vai ser, vão ser, vão ser através de vídeos. A secretária falou ainda sobre a questão da defasagem no ensino. Como a senhora avalia o panorama da educação pública na cidade, nesse contexto de pandemia? A secretária acredita que os alunos foram prejudicados com essa falta de atividades durante esse período? Eu acredito que não, porque eu acredito em várias formas de aprendizagem. Então, eu acredito que o aluno, mesmo estando em casa, com a família, ele está tendo uma aprendizagem que, quando essas aulas voltarem, vai ajudar na aprendizagem do conteúdo de escola. Então, olhando por esse lado aí, não está tendo esse prejuízo, não. Sabe? De encarar, assim, a aprendizagem não é só aquela conteudista, né? Que a escola está passando. A criança, ele consegue ter uma aprendizagem muito grande com a família. Então, é... E isso ajuda na aprendizagem da escola. Então, eu acredito que não, que não tem... O que vai precisar fazer, o que a secretaria já tem que começar também a pensar, é que no próximo, né, quando voltar, que a gente tem que definir muito bem o que é o essencial dessa aprendizagem para o aluno. Para que ele, então... Para que ele não fique prejudicado. Então, isso tem que ser muito bem definido pela Secretaria de Educação. Eu também conversei com a Débora, que é moradora do bairro Padre Faria e mãe de três filhos. Dois estudam na rede municipal, na escola Helio Homem de Faria. A Débora me contou que durante seis meses, os filhos não estudaram porque não receberam nenhum tipo de material ou apoio. Ela acredita que eles vão ficar prejudicados. Meus filhos estão acordando, tomam café e estão brincando. Inventando brincadeiras, né, papagaio, bolinha de gude, né. Muitas vezes ficam jogando no videogame ou apenas assistindo TV, né. A maior dificuldade que tá havendo, assim, no meu caso, ainda tá um pouco mais tranquilo por causa que eu tenho minha mãe, né, pra estar tomando conta, olhando. Mas eu tenho amigas que têm filhos, né, na rede municipal também. E não tem com quem deixar. Não estão conseguindo estudar, né, porque não foi fornecido, né, até uns dias atrás, não foi fornecido nenhum material pra estudo em casa. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, ainda eu passo alguma coisinha, né, pra distrair. Igual o meu menino mais novo, eu passo algumas tarefas, alguma coisa pra ele fazer, o meu do meio também. Porém, de fato, estudar não estão conseguindo. E se eu acredito que pode prejudicar, né, na educação deles, obviamente prejudica. Para Débora, a Prefeitura de Ouro Preto demorou a oferecer algum tipo de suporte pedagógico para os alunos. Até o presente momento, a gente já tá indo aí pra seis meses, né, de distanciamento social. Não, não tinha dado suporte nenhum, né, nenhum material didático, nada, nada, nada. Não deu suporte nenhum. Eu recebi um comunicado na sexta-feira, que vai começar agora a liberar a pochila. Foi feito um grupo, né, da sala do meu menino. Mas olha pra você ver, seis meses se passaram agora. Que está oferecendo algumas atividades que eu nem sei ainda como que vai ser, como que vai fluir. Se precisa de interagir por rede social, whatsapp, essas coisas. Eu não sei, não sei como que vai ser. Então, não tivemos apoio nenhum do município nesses meses. Débora afirmou também que não é a favor do retorno das aulas presenciais. Eu, no momento, não sou a favor. Um ponto, a gente já tá no mês, finalizando o mês de setembro, né, iniciando outubro. O ano já foi defasado. Então, eu não acho que tenha o porquê voltar agora às aulas presencial. Até porque o surto, né, do coronavírus tá ainda presente, né. Pode, normalmente, criança, né, não tem aquele cuidado, estando longe da família, não tem aquele cuidado de usar máscara, usar o álcool em gel, né, pra tá fazendo aquela higienização necessária, né, aquele cuidado necessário. Então, eu, particularmente, eu acho que a aula presencial, agora, no momento, não seria o ideal, não. Para a professora do Departamento de Educação da UFOP e coordenadora do projeto UFOP com a escola, Paula Cristina de Almeida, a partir de agora, a Prefeitura de Ouro Preto vai precisar se organizar pra tentar recuperar esses meses perdidos no calendário escolar. Esses professores estão vivendo esse momento inédito, né, no nosso país, não imaginaram que teriam que trabalhar com o ensino à distância, o ensino não presencial com crianças e adolescentes, né, isso não era pensado, nunca foi, e também não é o ideal, a gente sabe disso. Então, eu penso que a Secretaria Municipal de Ouro Preto, ela fez aquilo que foi possível neste momento, né, e aquilo que ela acreditava, né, que daria certo. Apesar de as atividades estarem começando agora, né, o retorno às aulas, não, né, na modalidade aí não presencial, elas estarem acontecendo agora, eu tenho relatos de professores que, eles continuaram em contato com os alunos, né, da rede municipal, enviando vídeos, né, fazendo grupos, novamente, os grupos de WhatsApp, porque isso está sendo muito utilizado nesse momento, enviando algumas atividades para casa, brincadeiras, histórias, né, algumas atividades que as famílias poderiam fazer com os seus filhos. Então, nessa iniciativa, novamente, de manter esse vínculo tão importante pra escola, pra que a criança não perdesse essa referência, né, então eu sei que isso foi realizado. Mas isso não foi computado como cargo horário, né, e aí agora o Ouro Preto começa, né, nesse processo de ensino. Acredito que sim, em relação ao conteúdo, né, aos processos de ensino e aprendizagem, a gente tem aí, em seis meses sem aula, a gente tem uma perda, claro, mas como eu disse também pra Mariana, é necessário agora que a prefeitura se organize para repor, né, esse tempo, né, para garantir que esse aluno não fique com essa falta, né, eles vão começar agora, então, é começar do começo, né, e aí a gente pode ter um atraso aí no calendário escolar, eu ainda não sei como eles estão se organizando, né, mas imagino que estão pensando nisso, em garantir que esse conteúdo seja dado e garantir a aprendizagem das crianças, né, mesmo tendo conversado tardiamente. Nós voltamos a entrar em contato com a secretária de Educação de Ouro Preto para saber como está a distribuição dos cadernos pedagógicos. Por telefone, ela informou que eles foram entregues nas escolas entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro e a próxima entrega está prevista para o dia 28 de outubro. Sobre o retorno das aulas presenciais, a secretária disse que não há nenhuma previsão. E amanhã, no terceiro boletim da série Educação na Pandemia, o jornalista Vitor Sequim vai mostrar as políticas adotadas na Rede Municipal de Ensino de Mariana com a realidade do novo coronavírus. Não perca! E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho